A Sâmia está organizando, arrastando o pessoal. Então é bom, o candidato tem que ser organizador também. E aí pessoal, boa noite a todos e a todas. Boa noite, boa noite. Você não sabe qual é o ministro que caiu, que nem pede manga. Você não sabe qual é o delator que vai falar mais, digamos assim, e se vem uma bala perdida para pegar o Temer. Ou se o Cunha vai dar entrevista segunda-feira para renunciar à presidência da Câmara, ou se ele vai fazer a mais premiada das delações. Então tudo isso é um fator de grande instabilidade. E nós temos que dizer a vocês o seguinte, o nosso partido pessoal é um partido pequeno ainda, é um partido com uma inserção social que nós queríamos fosse muito maior, mas é um partido que cresceu muito nesses dez anos. E ele cresceu em respeito, ele cresceu em luta, ele cresceu em referência popular, social, ele cresceu na luta institucional, e ele hoje é uma referência de ética na política para todo o Brasil. Então, como nós sabemos, a luta contra a corrupção, ela não é uma virtude exatamente, ela é uma obrigação. Mas está faltando obrigação por aí. E hoje, 34% da população acha que o principal problema do Brasil é a corrupção. Mas nós sabemos, nós que temos projeto, programa e ideologia, que não basta a luta contra a corrupção. A juventude ajudou a derrubar o colo, vocês se lembram. A corrupção não acabou. Precisamos ter ideologia, precisamos ter um projeto para a sociedade brasileira. Então, lá no Congresso Nacional, nós estamos contando coisas que a sociedade nem sabe o que é. Ela fala, eles falam, votamos o déficit fiscal, 170 bilhões, e alguém, nada menos do que um dos pais do plano real, o neoliberal, Edmar Baixa, fala assim, vocês esqueceram de computar os 400 bilhões que vai de juros, para pagar a dívida. Isso eles não falam, porque eles não falam em auditoria da dívida pública. Eles não falam que a grande maioria dos recursos brasileiros não vão para a saúde, para a educação, para o transporte, para a moradia. Eles vão para pagar os rentistas e os banqueiros no nosso país. Agora, eles querem estabelecer um teto de gastos. Isso vai ser um ponto essencial, sabe? Porque o teto de gastos, por 20 anos, significa o seguinte, vocês aí, banqueiros internacionais, nacionais, e vocês que querem participar do leilão do Brasil, das privatizações, fiquem espertos, porque é por 20 anos que nós vamos botar um teto de gastos para a educação e acabar, inclusive, com as vinculações constitucionais da educação e da saúde. É muito grave isso. Isso é muito sofrimento para a classe trabalhadora brasileira, para o povo brasileiro, para a juventude brasileira. E eles vão falando isso do jeito que eles querem. A nossa sorte é que quando o Temer vai anunciar isso, e ele vai apresentar o Meirelles como o grande salvador da pátria, no dia seguinte, ou na hora que ele vai fazer, em rede nacional de televisão, aparece o Sérgio Machado, com Machado, e fala que ele também é corrupto. Quer dizer, não só os ministros deles, que caíram, já três, e podem cair vários outros, mas eles também. Isso significa que o cenário político, não vou fazer nenhuma análise aqui para vocês, mas nesse cenário político vai dominar a cena, e as eleições municipais estão no meio disso. No meio dessa crise toda, nós temos a Olimpíada, no Brasil, que vai ter uma cobertura mundial, e eu espero que a nossa juventude, os trabalhadores, repitam uma reação forte, como foi em 2013. Vocês se lembram? O que a gente vai lá dizer, olha, não está essas minhas maravilhas, tanto que o Estado do Rio pediu falência. Vocês sabem que não existe isso, né? O que eles alegaram para receber 3 bilhões do governo federal, só vale para desastres naturais, não vale para má gestão. E isso vai dar uma grande confusão, porque o funcionalismo público, que é sempre o bote expiatório do ajuste fiscal no Brasil inteiro, não vai aceitar mais arrojo salarial, reforma da Previdência, reforma trabalhista, e tudo o que vem por aí. Mas eu queria dizer a vocês o seguinte, nesse íntegro em todos, nós temos excelentes propostas para apresentar aos brasileiros. Nós temos gente que está, que conseguimos, com um partido pequeno, com pouco tempo de televisão, e, principalmente, sem recursos de empreiteiras, de bancos, a favor do financiamento público de campanha, nós conseguimos colocar gente que tem voto. No caso do Edmilson Rodrigues, no Pará, da Luciana Gengo, lá em Porto Alegre, do Marcelo Freixo, no Rio de Janeiro, e aqui nós tivemos a felicidade de trazer para o pessoal, e isso significa uma grande ampliação para o nosso partido, um ícone, uma pessoa que tem uma referência enorme na periferia de São Paulo, e governou São Paulo, que é a companheira Luísa Herandrinho. Quero me comentar o seguinte, no lançamento que nós fizemos a semana retrasada, já demonstrou uma grande força da candidatura, ou da chapa, que nós lançamos. Eu me coloquei como vice, candidato a vice, certamente teria que cumprir um papel para puxar a chapa de vereadores também, e projetar o pessoal. Mas a candidatura da Luísa Herandrinho, sem dúvida, veio engrandecer, veio ampliar, veio dilatar a influência do nosso partido. E quero dizer a vocês o seguinte, nós temos orgulho de dizer, se tem um cara caindo agora da presidência, da Câmara, quem iniciou, quem batalhou, quem vanguardou esse processo, fora Cunha, foi o pessoal. Fora Cunha! Fora Cunha! Fora Cunha! Vamos lá! Cunha! Fora 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 Cunha! Esse mundo foi fora dele. Então, pessoal, nós temos que entender o seguinte, a campanha municipal, ela vai estar embolada nessa questão, acontecendo muita coisa. Esse governo não representa nada. É um governo golpista, esse é um governo que fez uma ruptura democrática, mas nós queremos é que se formem um movimento de baixo para cima e esse movimento de baixo para cima consiga colocar novamente milhares de milhões na rua para ter uma opção de soberania popular que não seja um ou outro. Não vamos esquecer que o Bolsonaro está com 10% nas pesquisas. Isso representa um perigo, um retrocesso. Está aí a homofobia. mas eu gostei daquela frase ali. Como é que é aquele sujeito ali? Menos brota e mais vida, calma, não é revolucionário. Aplausos. E agora, ontem eu fui no lançamento da candidatura do companheiro Douglas, e tem muito movimento negro, muitos ativistas também, e é muito importante que o pessoal seja essa referência da juventude, da luta anti-homofobia, está aqui o David Miranda, que eu quero abraçar e parabenizar a luta, e bem, e de todos os grupos que lutaram, e, por exemplo, contra o imperialismo americano. Nós tivemos também junto nessa luta com ele, em Brasília, e quero parabenizá-lo por estar lançando a candidatura. Nós precisamos de muitos candidatos. Essa é a chave da questão. O partido é um coletivo, e eu queria chamar o coletivo aqui, nesse momento, ativistas, militantes, juventude, para entender o seguinte, nós pagamos um preço pelo fora Cunha e pela radicalidade do pessoal, que foi a reforma eleitoral. de tirar o pessoal dos debates televisivos, de encurtar o tempo de campanha, de pouco tempo de exposição. E temos uma vantagem apenas, que foi, por exemplo, nesse ano, o financiamento empresarial de campanha. Isso é bom para a gente, que cada ativista militante acompanhe, fiscalize e controle, porque eles não sabem fazer campanha olho no olho, enfrentando o eleitor, indo para a rua, ele só sabe comprar votos e comprar consciências. Então, essa é uma vantagem que a gente pode fazer, denunciar as campanhas milionárias que vão aparecer pelo caso da 2, ou pela venda de CPFs, etc. Por isso, Sérgio, eu queria dizer para vocês o seguinte, quero parabenizar vocês todos, todos juntos, e aqueles que vieram para esse apoio, para dizer o seguinte, nós estamos precisando muito da juventude. de juventude, a chapa, ela não é velha, ela é antiga, pessoal, a chapa não é velha, ela é experiente, tá? A chapa é aquela que significa mudança social, significa participação, significa socialismo, significa sonhos, e sonhos não envelhecem. e isso, minha gente, saci, vai fazer o que é, e nós não temos, não temos nenhum problema com essa questão, o que importa é que a gente tenha ganho o coração e as mentes das nossas juventudes, vamos ter que fazer muita disputa, vamos ter que fazer muito, a campanha não vai ser fácil, não estou aqui para dizer de facilidade, vai ser dura a campanha, mas nós temos um grande capital político, que é dado pela ética na política, que é dado pelo nosso projeto, o nosso programa, a nossa capacidade de cativar o trabalhador, a juventude, para vir construir um outro projeto em que nós estamos exatamente na contramão de um conservadorismo que quer se impor, seja pelo lado da violência contra a mulher, da homofobia, do racismo, e pela, exatamente, pela imposição de um modelo econômico que concentra renda, terra, riqueza, poder, uma maior sombra disso. Então, eu estou otimista, acho que a gente meteu bem em São Paulo, então nós temos que fazer uma campanha de arrastão às ruas, de debate na frente das TVs, saírundina, não conseguir pisar nos debates, nós vamos fazer um debate na rua, em cada emissora de televisão, e vamos conquistar corações e mentes. Então, eu queria dizer para a Sânia, e ela que representa aqui, essa juventude, toda a luta das mulheres, particularmente, que como vários outros candidatos do PSOL, tem condições de ampliar, ampliar, nós temos que pensar em ampliar, de forma a grandes coletivos, ser uma grande chapa de vereadores, que eu tenho certeza que nós vamos conseguir eleger muitos vereadores dessa vez. Não é para um, é para vários. E a Sânia é uma delas, nossa candidata para virar vereadora de São Paulo. Obrigado.